E logo depois, nós vamos ver o jogo vivo e vamos entrar em algumas das mecânicas de batalha que o jogo tem que fazer. Batalha. Mecânicas de batalha. Tô com medo. Bakugan? Oi? Então, gente, é isso. Tchau. A gente é punido por ter esperança, meu irmão. Ah, tem o famoso frame do Moisés partir do Mar Vermelho com a Belém. Tem isso. Tem, opa. É canônico. Moisés partir do Mar Vermelho com a Belém. Desde antigos tempos, a existência de beis pode ser encontrada em momentos durante a história. O poder das Beyblades foi usado para mudar a cor de rádio e oceãs. É, ele tem a Beyblade ali no chão. Ela foi usada para derrotar muitas armazes. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Aquela Beyblade que voou ali foi a montagem do vídeo, né? Espera. O Yoshi é a série da Nintendo para crianças, para bebês. Ah, mas eu sinto isso na maioria dos jogos da Nintendo, especialmente os que não são feitos pela Nintendo mesmo, né? Que é... Esses jogos de... Que é só publicado pela Nintendo com outras desenvolvedoras? Ah, depende. Como assim? O do Yoshi é isso mesmo, mas os outros, não. Ah, eu senti... Eu senti... Tipo um Mario Plus Rabbids. Eu não sinto que é para bebês, sabe? Mas Mario Plus Rabbids é um... É um ponto fora da curva. É um ponto fora da curva. É... Mas tem que me dar mais exemplos. Fire Emblem, Three Houses. Eu penso, porra, não tenho três anos. É para beber. Qual, 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 qual não vi? Fire Emblem. Ah, porra, Fire Emblem para beber, que absurdo. Joga no Hard, então joga no mais difícil. Você não é o bom? Nossa Senhora. O Rafa foi embora. O que que todo mundo gosta do Stan Lee? Stan Lee? O autor do Bombe-Aranha? Todo mundo gosta dele. Porque ele é um velhinho simpático, ou era? Ele é uma pessoa? A? A? Marvel. A? Ele é um velhinho simpático, eu acho que sou o David. Eu acho que sou o David, não vi quem foi mais. Ele que manda piada para mim. O? 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 sabe a tá querida tem agora tem a Oi amada oi 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 tudo bem mano e aí velho tudo bem aí a gente bateu 16.000 aqui André 16.000 no tweet e a quem dá os parabéns mas você foi você foi o eu prometi fazer 16 ligações o André para comemorar 16.000 você foi o último queria saber se vai ficar grato aí não imagina essa versão Ricardo ligando para a mãe oi 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 mãe oi mãe é não tem esse negócio que eu faço aqui no quarto de formar o barulho oi mãe que negócio de vez em quando eu fico aqui fazendo barulho e você não reclama sim é então eu bati aqui agora 16.000 mãe e 16.000 pinta ganhando mó dinheirão ah tá aqui na porta do seu quarto tá bom e aí me dá os parabéns aí parabéns então parabéns pois é isso que eu ia falar parabéns para você mas mas diminui um pouquinho o barulhão entendi você não achou que ia ter um filho famoso ou não e aí eu me reserva ficar entre esse valor aí entendeu não mas aproximadamente muito dinheiro bastante é é mesmo mas não é meu não é é do é do bruno ah what should we do he's not on the list forget the list he goes forget the list forget 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 the list forget the list forget this uh-huh uh-huh give him those balls Ai, cadê-o? Rui! Quase um... É quase um... O Sugita tomou caso imitando o Nori Wakamoto. O Rinuchu! Referências que meia pessoa... Caralho! O bugado que deu esse bicho! Ó! Isso que é futuro! Cheque! Isso! É tipo... Como será que vai ser o futuro? Não, o cheque com certeza vai estar lá. O que vai mudar é a caneta. O cheque é um pilar... Irremovível da cultura, da sociedade... Da economia, né? Ó, o cachorro! É muito engraçado o cachorro. Não dá pra dar um carinho, né? É, foi um... Passadinho ali debaixo do pescoço. A cinturinha afina! Que incrível! É, foi... É... É... Puta que pariu André! É... É no meu cavalo e eu achei que era um dinossauro... Juro pra você. Eu vi a distância assim, laranja Nada a ver ter um dinossauro nesse jogo, rapaz Então eu pensei que é ter um dinossauro Eu não acredito Nature is healing Os dinossauros voltaram Eu preciso achar como ir aqui por cima Até lá, né? Falei, desceu Não era isso que eu ia fazer Ela tava olhando ali pra baixo Não tem como pular, né? Pra pular aqui Por que será? Qual que é a desculpa que o jogo dá? Porque parece muito que dá, né? Ok Eu não queria ter sabido Que horror Incrível Isso às vezes trava o braço, né? Às vezes não faz exercício Dá aquela travada no músculo Não consegue tirar do lugar Foda Maravilhoso Eu não quero ter sabido